Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos falar mais uma vez sobre a série The Society, que é a nova série Teen, que não é Teen, da Netflix. Mas dessa vez nós vamos falar com spoilers, vamos levantar aqui algumas teorias para a segunda temporada e também falar um pouquinho sobre o final da primeira temporada. Se você ainda não assistiu a série, eu vou falar pra você clicar aqui nos cards e ir lá no vídeo que eu postei ontem, que eu dei cinco motivos pra você assistir a série. Mas se você já assistiu, vem comigo e vamos conversar sobre essa temporada que foi maravilhosa. Acredito que é a maior teoria de todas, só que pra mim é a menos interessante, porque ela é muito simplesinha, na minha opinião. A gente já viu várias séries e filmes que têm mais ou menos a mesma pegada. É que quando eles foram ali na excursão da escola, eles acabaram sofrendo um acidente de ônibus e aí nesse momento eles morreram e agora eles estão numa espécie de vida após a morte, só que eles não fazem a menor ideia que estão mortos. Prova disso é quando a mãe da Ali, que apareceu no primeiro episódio e apareceu novamente no último episódio, né? Tipo, nos últimos segundos da temporada. Ela aparece lá com o cachorro, depois ela entra e começa a ler o livro de Peter Pan ali pras crianças. E atrás dela tem uma espécie de memorial lá, onde tá escrito que todos eles serão lembrados. E ali tem o nome de todos os jovens que supostamente morreram, que são os jovens que a gente conheceu na temporada inteira. Mas amigos, a minha teoria preferida é que na verdade eles estão em uma espécie de experimento feito pelos seus pais. Porque em certo momento da série, a gente já descobre que na verdade eles realmente não estão na sua cidade, que eles estão em uma cidade paralela, em um mundo paralelo e tal. Prova disso é quando eles descobrem que ali no céu, as estrelas, tudo não estava como deveria estar, sabe? Então esse é um grande mistério aí da temporada. E aí naquele episódio de Ação de Graças, a Ali até fala que eles são os primeiros ali, que eles têm que ser gratos por isso e tal. Que sabe que eles sentem falta dos pais e tudo mais, mas eles são os primeiros daquele planeta, naquele universo paralelo, pra eles aproveitarem e aprender a viver ali e tal. E aí ela até fala que eles não são mais o West Ham, que na verdade eles são a nova cidade lá, que é a New Ham. E aí depois desse episódio, eles estão sempre chamando a cidade disso. E eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas eu senti que naquele momento eles finalmente aceitaram o fato de que não vão voltar pra realidade, que aquela ali é a nova realidade deles. Talvez o mundo que eles estavam vivendo esteja acabando de alguma forma, sendo destruído. Isso talvez explicaria até o cheiro que eles estavam sempre sentindo, porém que não existe nessa nova cidade paralela em que eles estão. Então, supostamente, os seus pais se juntaram com o governo pra mandar eles pra essa cidade ali e tal, como se fosse algum tipo de teste pra saber se eles conseguiriam ir para outro universo, outro planeta ou qualquer coisa do tipo. Então, eles vão fazendo este teste pra saber se eles conseguem criar outras crianças lá. Talvez essas crianças, elas estejam sendo treinadas também pra poder ir pra esse universo paralelo, né? Aquelas crianças que a gente viu no último episódio. Então, tudo na verdade se passa de um experimento. E aí o fato deles colocarem o nome deles ali e falar que eles sempre vão ser lembrados, justamente por eles serem uma espécie de heróis, por estarem se sacrificando por todo o resto da humanidade. E eu acredito que, de alguma forma, a Cassandra já sabia de tudo que estava acontecendo e ela era meio que uma espiã ali, sabe? Que ela estava trabalhando junto com a mãe dela nesse experimento. Porque a Cassandra, é claro que ela é muito inteligente, só que ela sempre se mostrou mais capacitada que todos os outros jovens. E eu não sei se vocês tinham a mesma impressão que eu, mas ali nos três primeiros episódios, né? Quando ela ainda estava viva, ela me pareceu calma até demais nas situações, sabe? Ela parecia ter tudo sob controle e tal. É claro que isso pode ser da personalidade dela, por ela ser mais inteligente, mais forte e tal. Mas também pode ser o fato dela saber tudo que estava rolando. Aí talvez você vá me falar, mas Aline, a Cassandra morreu, então essa teoria, ela não faz sentido. Mas aí eu vou jogar outra teoria na sua cara que talvez essa outra vá fazer mais sentido na sua cabeça. Porque talvez a Cassandra, ela não tenha realmente morrido. Por quê? Existe uma teoria que quando esses jovens, eles morrem ali naquela realidade, naquele universo paralelo, sei lá, eles voltam para a sua realidade. Então, quando a Cassandra, ela morreu ali naquela cidade, ela voltou para a sua vida normal. É claro que o nome da Cassandra ainda estava ali naquele memorial, mas tudo pode se passar de um plano da mãe dela. Então, são coisas que facilmente podem ser escondidas das outras pessoas, né? Mas então a questão é, quem realmente matou a Cassandra? A minha aposta é que foi alguém do mundo real, mais especificamente a sua mãe. Porque na cena da morte ali da Cassandra, primeiro a gente vê aquele cachorro que apareceu e todo mundo ficou, meu Deus, de onde saiu esse cachorro e tal. E aí no final da temporada, a gente viu a mãe dela falando com aquele cachorro, né? O que você está fazendo aqui fora e tal. Então, é um cachorro que ele consegue viajar aí por todas as cidades paralelas ou sei lá o quê. E se você prestar bem atenção naquele momento, dá para ouvir passos de salto alto. É claro que estava rolando ali o baile e tal, então provavelmente tinha muitas meninas de salto alto, mas a minha grande aposta é que foi a mãe dela. Porque quando ela olha para a pessoa que vai atirar nela, você vê no olhar que é alguém conhecido. Porque ela fica com uma cara de estar surpresa, mas ao mesmo tempo não tão surpresa assim. Então, talvez, com alguma estratégia aí, a mãe dela quisesse que a Ali ficasse na liderança, justamente por ser uma pessoa de confiança e ao mesmo tempo uma pessoa que não sabe de nada. Então, provavelmente, os experimentos que eles fazem com os jovens dariam mais certo com uma pessoa que não sabe do que está acontecendo, do que a Cassandra que sabia de tudo. A última teoria, para mim, é a que faz menos sentido, né? É que aquele tal cheiro que eles sentiam bastante na cidade era, na verdade, um portal do inferno, de purgatório, alguma coisa assim. E aí, os jovens foram mandados para começar do zero e meio que limpar a barra dos pais, sabe? Eles tentaram ser melhores que os pais e corrigir os erros dos pais. E é exatamente por isso que não sentiam o cheiro nessa cidade, né? Porque ali estava tudo na paz, estava tudo maravilhoso, eles estavam começando do zero. Então, tem algumas pessoas até dizendo que na segunda temporada, esse cheiro vai voltar justamente pelos acontecimentos do final da primeira temporada, que é quando prenderam a Ali e tudo mais. Eu não sei se a intenção da série é exatamente ir para um lado mais espiritual, até porque eles falam bastante sobre sinais e tal. Tem alguns momentos que eles falam bastante de Deus. Tem a frase lá da igreja e tal, que é um grande mistério também. Então, eu não sei se na possível segunda temporada eles vão ir para um caminho mais espiritual ou não, mas aí fica o questionamento. E você, o que achou das teorias? Tem alguma teoria? Me conte aqui nos comentários o que você acha que vai rolar e o que você acha que está acontecendo, que cidade que eles estão, se você entendeu alguma coisa. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like e me siga nas redes sociais, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!